E aí, manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege, um dos últimos do Bootcamp, jovem, sim, está acabando meu tempo aqui no Estados Unidos da América, hoje eu vou jogar com você, amigão, tá com a holográfica, tá, beleza, então estamos acabando aqui, então deve sair mais um, mais uns dois ou três vídeos de Rainbow Six, tudo é certo, o finalzinho do Bootcamp, vamos ver se eu volto pro Brasil mais batata, ou se eu vou voltar bom, né, só, 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 só voltando pra saber, então, deve ser os últimos dois ou três vídeos sozinhos, depois eu volto e jogar com o Bootcamp, meus brothers, porque eu não aguento mais ficar sozinho com saudade de ficar falando besteira e ofender as pessoas gratuitamente, né, já que ofendeu ainda, ofende gratuitamente, mas ofende em inglês, não é a mesma coisa, né, enfim, espero que vocês tenham gostado dessa etapa de Bootcamp, eu gostei muito de trazer meu setup pra cá e poder jogar aqui, foi realmente uma experiência bem divertida, e espero que quando a gente volte aí pro BR, o grau continue alto, né, então só vamos, filhão, por enquanto estamos carregando aqui, fazer um cortezinho, assim quando voltar o jogo já tá rolando, é nóis, só vamos, filhão! Podia estar na cozinha, né, pô, se tivesse cozinha aqui eu ia ser uma pessoa bem feliz, vamos ver, naps, 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 Então esse talvez seja um momento divertido Talvez essa seja uma partida divertida Vamos meter esse drone aqui, ó Beleza, tá ótimo Ah não, tô lá do outro lado, really? Vamos dar a volta, vamos dar a volta Pior que eu tô de Blackbird, então vamos lá Nossa, eu não tomei cuidado com a marotada Ainda bem que os gringos não pegaram ainda esses lugares de marotada que a gente tem Mas vou lá pro outro lado Os caras vão subir a garagem? Caguei Tô de Blackbird, filhão O negócio é você pegar a gilhelinha ali e estourar Ele manda aquele rapelo Aqui Sobe por essa paredinha Foi Essa parede aqui, né? Que dá pra fazer o rapel de volta, é Vamos lá, aqui ó Primeiro de tudo, abre a nossa câmera Beleza Eles tão lá ainda Preparando o escudo de rifle Muito dark, muito dark, não tô enxergando nada Eu vi uma câmera da Val aqui ali, mas eu não consigo destruir ela porque tá muito escura Eu vi de novo a câmera ali, não consigo pegar ela Preparar pra explosão Beleza, por enquanto tudo dando certo Iniciar extração Nossa sério, como é bom jogar de Blackbird, né? Pra cá, pra cá, pra cá Ih, rapaz, ih, rapaz, deu ruim Já era, tiozão É muito forte esse bicho, na moral É muito forte, né, mano? Olha isso E a pessoa, tipo, ela não tem muita opção Ela tem que jogar, sei lá Nossa, é muito forte Blackbird é muito forte até hoje, né? Ainda mais com dois escudos Enfim Já morri muito de Blackbird? Já morri Já matei muito Blackbird? Já, mas é forte demais, né? Bom Seguinte Vou meter aqui Telescópica avançada Eu devia meter até silenciador nessa porra aqui Mas tudo bem, mas eu vou deixar quieto Fazer o seguinte Eu acho que eu vou tentar marotar Eu diria A gente não spawnou no Beco Eles podem spawnar no Beco Na direitinha Ou na esquerdinha dali E aí? Onde que eu vou tentar marotar? Esse é um momento muito dúbio, né? Putz, isso aqui pede pra marotar a gente ser no Beco, né? Nascer aqui é muito Tipo, por favor, marote no Beco Vamos ver o seguinte Vamos acreditar no padrão de números do Rainbow Six Porque se repetiu o lugar de defesa Talvez se repita o lugar de ataque É isso que eu vou botar uma série Não adianta colocar Jager por aqui Tem que parar de pegar Jager quando for refém, né, mano? A pá dá muito certo, mas a pá dá muito errado Como eu já fiz uma boa primeira rodada Eu vou arriscar Começar quebrando aqui Foda-se, vai Tá, deu pra mear dois Deu pra mear dois Deu pra mear dois Não matei ninguém, mas meiei dois Eles não vão esperar que eu vou voltar, então Ah! Bosta! Não, não deu Não deu! Eu não devia ter insistido, mano Ai, que merda, velho Eles estavam muito esperando Olha, foi o Dali que me pegou Que veio pra cima Se eu tivesse só trocado de lado E ficado ali paradinho Eu teria levado eles Mas tudo bem Eu cansei muitos, cara Eles estão muito machucadinhos Deixa eu dar uma aqui Tem uns, tem uns Porque eu não dei um bocão, né, mano? É que, assim O meu monitor tá muito menor O meu mouse tá diferente Então eu tô, tô, tô Tô dando desculpa Eu sei Mas é, tá difícil Tá fácil pra vida, ô, queridos Mas foi legal Foi divertido Enquanto durou, né Cadê? Só tô esperando os bônus de assistência É, ó Primeira assistência Vamos lá Matou o outro Mas aquele não me deu assistência Ih, já meteu o boost de vida ali O maluco tá como? 115 de vida Vai entrar um aí, Doc Eu esperaria Doc tá com sobrevida aí Caralho, os barulhos estão altos aqui O que tá acontecendo só deu Up, 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 up My charge, there's one on the door And one upside Caralho Cadê o panda? O panda precisava dar uma força, hein? Nossa, muito barulhento, né, mano? Larga as coisas Ai, ai Puta, emocionadíssimo Puta, emocionadíssimo Hum, tacou a pistola Sacou a pistola Já sabe que deu merda Ai, ai Nossa senhora Veio, o que tá acontecendo? Deixa eu ver os caras puxar o refém Tem Boa, garoto Nossa, olha como o cara anda de... Meu Deus do céu Que desespero Mas tá dando certo Hum Deu, ele deu Deu, ele deu Capturado pelos inimigos Ele está running Well done, bro Caralho Oi, maluco Caralho, ele viu que ele não ia alcançar Olha Nossa, ele deve estar emocionadíssimo ali Mas foi... Que bom, deu certo Porra Tô aqui, tô nervoso Nossa, tô até nervoso Até doeu a nuca aqui, rapaz Vamos lá, vamos caprichar de novo Caralho de IQ Eu até agora não consegui acertar uma rodada com a porra da arma da IQ, velho Quero muito que funcione isso aqui Uh, que bom que deu certo isso aí, rapaz Eu tinha sacaneado o time, né? O Yen Eu tô na frente ainda por causa das assistências, né? Quando deu três assistências naquela brincadeira lá Eu feri três caras Ah, eu feri três caras Eu ajudei meu time E eu não estraguei o jogo matando todo mundo Olha aí Mas não deu um bocão Nossa, que raiva, né, mano? Dá muita raiva Os caras não tinham me visto Eles demoraram pra caralho pra me ver Ah, é a vida, né? Bom Ah, porra Ah, eu devia ter ido de Black Beard de novo Ah, foda-se Vou tentar ganhar essa aqui de IQ também Black Beard é muito apelão, né? Mano, você é muito forte Deixa eu ir pra cozinha Tem uma chance, né? Travou aqui o respawn, certeza Confirmado O refém foi localizado Bugou o refém Tá Eu não vou fazer a mesma coisa que eu fiz Só que eles Eu acho que eles vão tamarotar agora, viu? Eu acho que eles vão tamarotar agora Vamos ver Acho que a gente vai spawnar, inclusive, ali no Beco, hein? Refém à vista O que é isso? O que é isso? Ah, mano, olha o tamanho do buraco que tinha na parede Eu fui correndo igual um mongo Puta, que raiva, velho Olha isso, olha o tamanho do buraco Ah, eu me entreguei Eu não esperava esse tamanho de parede, não Ah, duas burrices já, hein Duas rodadas, duas monguices Oh, meu Deus Não gosto como eu faço burrice nas partidas É porque, como eu falei pra vocês Às vezes eu joguei uma ranqueada, eu joguei pra valer, sabe Eu joguei for real Eu gosto de jogar brincando também Eu acho divertido, sabe Mas é que aí, ao mesmo tempo que eu gosto de jogar brincando Se der certo, vai ser muito legal Mas quando não der certo, você fica, porra, como eu sou idiota Por que eu fui fazer isso, né Ai, ai, bom, bom, bom Apenas ainda Já ganhamos Foi suave Olha, eu saí de primeiro pra terceiro De novo Ai, mano, cara Como eu sou bom O próximo vídeo vai ser sério Tá acabando o bootcamp aqui Eu espero que vocês tenham gostado dessa fase Estamos quase voltando a jogar com os likes É nóis, mano Beijo em nossos mundos Até a próxima E valeu Tchau Tchau